Ambina apresenta Vai Fundo. Episódio 2 Nunca é Pouco. O Felipe começou aplicando pequenas quantias nos fundos de investimento e hoje tem uma carteira bem diversificada. Comecei com valores pequenos mesmo, 100, 200 reais, era aquele que sobrava ali no mês, era bem no início da minha carreira profissional e vi que faz muito sentido. Independente do valor, o importante é começar. Já a Leandra tem um perfil conservador, só investe em fundos de renda fixa. A princípio eu só tive contato com renda fixa, não tenho contato com outros fundos, mas já pretendo aprimorar o contato com fundos imobiliários. Leandro, depois que você começou a investir, você mudou a sua atitude em relação aos fundos? Sim. Nós brasileiros temos a tendência de aplicar somente em poupança, no máximo um CDB. Diversificando a carteira, a gente tem a possibilidade de aumentar o patrimônio e não necessariamente com valor agressivo, a gente pode começar com valor pequeno. Dá para aplicar qualquer valor e a grande maioria dos fundos nos dá essa facilidade de poder aplicar qualquer quantia disponível. Eu acho que diversificação é o grande segredo das aplicações. Vão ter cenários que a renda fixa vai estar mais atrativa e eu vou ter uma exposição maior. Em outros cenários, a renda variável vai estar mais atrativa. Então, a importância da diversificação é justamente por isso. Você tem a mobilidade de poder aumentar a posição ou diminuir a posição em linha com o que o cenário econômico vem nos trazendo de oportunidade. Então, no caso, é um perfil mais arrojado de investidor? Na verdade, eu considero moderado. Tem uma cadeira bem diversificada. A gente vai modelando ele conforme o mercado vai trazendo as oportunidades. Leandra, como você adequa a sua carteira de investimentos ao seu perfil? Eu tento procurar fundos que se adequam ao que eu posso fazer. Eu acho que independente do valor, sendo ele pequeno ou grande, a pessoa tem que procurar conhecimento. Tem que entender, tem que estudar. A gente concorda muito nisso aí. O mercado está aberto para qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de aporte. Mas acho que o mais importante para o investidor é ter a vontade e começar. Quanto mais cedo começar, mais frutos ele vai colher lá na frente. Com a Anbima, você sempre vai fundo.